A bola, o Cassiano mandou no canto, foi lá na bola o Roque Alain pra defender, a bola cruzada, afastou a defesa. Você vai encurtindo o campeonato alaguano pela TV Gazeta, bora pra grande área, Rafinha cruzou com o perigo, vai lá. Na bola Rafinha bateu no canto, defendeu, largou o goleiro a chance, a zaga afastou. Olha o Thiago, arrumou pro Rairo, passou o Luiz Ricardo a chance, olha a jogada, bora batida, pra fora, perdeu a chance o Dauan. Olha o Celcinho, olha o Rafinha, bateu pra fora, mas chutou muito forte o Rafinha. No domingo tem classe, consegue ver, com a pita Charles Herbert Cavalcantes Ferreira. Final do jogo, um para o CSA, gol marcado por Celcinho, zero Cururipe.